Mostrar a sua história de um homem humilde, de um homem sincero, de um homem honesto, com taxa de Ronaldo, foi prefeito de Félix Santana por quatro vezes e ninguém se elege quatro vezes para o mesmo cargo, vencendo no primeiro turno, com mais de 80% de aprovação, se não for um bom governante. O maior testado da competência que José Ronaldo está aí, a sua passagem pela Prefeitura de Feira, mas também nós vamos pedir voto para um homem que tem vida limpa, para um homem que é honesto, para um cara que está há 40 anos na vida pública e nunca ninguém pode levantar a voz para acusá-lo de absolutamente nada. Além disso, nós vamos pedir voto para um cara que vai estar na rua ao nosso lado. E se tudo isso já não fosse suficiente, eu digo a vocês, nós precisamos, eu preciso de José Ronaldo, governador. Salvador precisa de José Ronaldo, governador. Nós precisamos ter um governador parceiro, que ajude a Prefeitura, que me ajude a trabalhar nesses próximos dois anos para que a gente feche com chave de ouro esse grande trabalho de transformação da nossa capital que nós iniciamos há cinco anos e meio atrás. Vejam vocês, tive que enfrentar sozinho todas as dificuldades nesses últimos cinco anos e meio. Inicialmente, um governador que era contra mim. Depois, um governador que, além de ser contra, fazia questão, como faz até hoje, de me pirraçar. Inicialmente, uma presidente da República que perseguia a nossa gestão. Depois, um presidente da República que, dada a sua impopularidade, não teve condições de nos ajudar como o Salvador merecia. Vejam, portanto, o quanto nós rimamos contra a maré. O quanto nós enfrentamos ventos contrários. Mas, amigas e amigos, a gente pode mudar isso. E depende de cada um de nós. E aí E aí E aí E aí